E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um pouquinho especial, porque a gente vai sair aqui da coleção para vir aqui para a Itália, exatamente, pessoal. A jornalista Camilla Urruti aceitou o convite aqui do Ontem nos Cinemas, ela mora lá na Itália, e ela vai mostrar para vocês como é que é uma sessão de cinema em Roma. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E, claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo. Ou melhor, prende popcorn, la soda e viene a comer. Marcelo Morandini apresenta Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Tchau a tutti! Hoje eu estou aqui a convite do Ontem nos Cinemas para falar sobre algumas curiosidades entre o cinema brasileiro e o cinema italiano. Obviamente, aqui estamos falando de uma parte mais logística, do ir ao cinema aqui na Itália. E eu vou falar quatro pontos, quatro curiosidades sobre o cinema aqui na Itália. Vale destacar que eu estou falando sobre Roma, principalmente, e região. Eu, obviamente, não tenho propriedade para falar de todas as regiões e cidades da Itália, mas eu vou falar com base na minha experiência, em tantas vezes que eu fui aqui no cinema, e também com base de outros italianos, e também brasileiros, que frequentam o cinema aqui na Itália. Então, vamos à primeira delas, e também, talvez, a mais polêmica. Intervalo no meio do filme Isso mesmo, gente! Aqui na Itália é muito comum um intervalo, uma pausa no meio do filme, que dura em média de 5 a 10 minutos. Nesse momento, as pessoas costumam ir ao banheiro, pegar mais água, mais pipoca. E também, eu já comentei, já dei a minha opinião sobre isso, e muitas pessoas disseram assim, mas como vocês suportam no Brasil, vamos dizer, de ficar 3 horas sentados, sem se mexer, sem ir no banheiro. Então, assim, é também um pouco estranho para eles a nossa realidade, assim como é um pouco estranho para nós. O segundo ponto é que nem sempre a gente encontra pipocas nos sabores doces aqui na Itália. Aqui é muito difícil, na verdade, eu pelo menos nunca encontrei aqui em Roma, um cinema que ofereça pipoca doce, ou por exemplo, no sabor de chocolate, ou caramelo. E também, algumas pessoas já me relataram que quando encontraram, era sempre separado. Para eles, não existe essa coisa metade-metade, como nós fazemos no Brasil. O terceiro ponto é que você dificilmente vai escolher o seu assento no cinema. Isso pode parecer bastante polêmico. Mas aqui, segundo eles, é uma coisa, assim, muito natural. No senso que eles têm uma gestão de lugares. Se vocês forem, eu já observei, quando a sala está um pouco vazia, eles costumam separar ao menos uma pessoa por fila, ou fazem sempre uma gestão organizada. Mas, claro, obviamente, não é a mesma coisa do que a gente ir, comprar o bilhete e escolher o nosso posto. Mas isso também vale destacar que varia de cinema para cinema. A maioria é assim, já vem a sugestão do atendente. Mas, dificilmente, vamos dizer, você vai poder escolher o seu posto. O último ponto, que eu acho que, para mim, é aquele que mais me pesa, é que aqui, dificilmente, vocês vão encontrar filmes legendados. Isso mesmo, aqui na Itália, a maioria dos cinemas, eu digo com base nos cinemas, como eu já disse, aqui em Roma, que eu fui, por exemplo, aqui atrás de mim, está um dos maiores cinemas de Roma, aqui na Piazza della Repubblica. E aqui, a gente não encontra opções de filmes legendados, somente dublados. Eu já falei sobre isso com alguns italianos, e eles me disseram que, pelo contrário, é estranho para eles, porque eles se perguntam, mas não é cansativo ficar lendo a legenda sempre? Para mim, do contrário, eu sou apaixonada por filme legendado. Então, fica assim. Mas, isso para dizer que aqui na Itália, assim, a maioria dos cinemas, e, olha, eu vou dizer para vocês, eu, pelo menos, nunca encontrei um que tem opção legendada de filme. Essas são as principais curiosidades. Tem muitas outras, eu poderia passar horas aqui falando, mas os principais pontos, talvez um pouco polêmicos, que eu posso destacar para vocês. Eu fico por aqui, e um abraço para todos do Ontem nos Cinemas. Até mais! E eu quero saber aqui de vocês, comentem aqui embaixo, se vocês já sabiam dessas particularidades. E você, na sua cidade ou país, tem alguma coisa diferente do tradicional sessão de cinema? Coloque aqui embaixo dos comentários. E, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos, e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho